O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, esta é mais uma edição do Cine Federal, que começa agora. A presença feminina no cinema esconde dados e eventos muito interessantes para quem estuda essa área. Presentes desde a Aurora da Sétima Arte, as mulheres sempre foram, de certa forma, esquecidas enquanto produtoras, diretoras e críticas de cinema. Os movimentos mais recentes da nossa sociedade lutam para trazer luz a essa presença. Uma das iniciativas em território nacional nessa linha são as Elviras, coletivo que reúne críticas de cinema de todo o Brasil para debater sobre filmes e também, ainda que não necessariamente, sobre o papel da mulher no cinema. Eu conversei com uma das integrantes do grupo, a jornalista Bianca Zasso, que diretamente de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, contou um pouco sobre as experiências do coletivo. Tudo começou em junho do ano passado. Na verdade, a Cecília Barroso e também a Samanta Brasil, que foram as duas primeiras Elviras, começaram a se reunir, criaram um grupo no WhatsApp e também no Facebook para conversar, para trocar ideias justamente sobre mulheres que escreviam sobre cinema, que pensavam no cinema e, a partir daí, elas foram fazendo vários encontros, na verdade. Teve no Festival de Brasília, teve também no Festival do Rio e, agora, na Mostra de Cinema de Tiradentes, teve uma mesa. Na verdade, essa mesa serviu como, digamos, uma apresentação oficial das Elviras para o público cinéfilo. E foi muito legal essa mesa, porque foi uma oportunidade, primeiro, de dizer para que servem as Elviras e para as pessoas se darem conta de que uma coisa que ainda é um mito, principalmente no mundo da crítica de cinema, é que tem poucas mulheres escrevendo sobre cinema. E a gente comprova que isso é um mito, porque, até agora, nós já somos 80 Elviras cadastradas, assim, que estão trocando informações também pela página do Facebook e pelas publicações que a gente tem feito. Então, assim, já são mais de 80 Elviras e sempre contando. Então, a tendência é aumentar ainda mais. A gente está abrangendo as cinco regiões do país. Então, assim, para mostrar que tem menina escrevendo sobre cinema em todos os cantos do país e elas não escrevem só sobre o feminino. Isso é muito legal. Dentro de Elviras, a gente conversa muito sobre isso. Não falar só apenas do feminino ou só de filmes protagonizados por mulheres. O Elviras existe para falar de cinema. Se a gente tiver que falar de filmes cujo elenco é todo masculino, a gente é capaz de falar, sim. E também para suprir uma demanda que, muitas vezes, um filme tem o chamado olhar feminino, fala de coisas bem fortes do universo da mulher e a crítica é escrita por um homem. E muitas coisas ficam falhas dentro dessa crítica, justamente por ter sido escrita por um homem. A gente também quer suprir isso dentro da crítica de cinema. E a gente está tendo muita troca. Está sendo incrível. E a gente está descobrindo que tem mulher pensando no cinema e de várias formas, dentro de vários gêneros em todo o país. Mas o olhar feminino, eu acho que, principalmente, quando você pega... Tem vários roteiros. Isso a gente estava discutindo esses dias no nosso grupo. Tem roteiros, às vezes, escritos por homens e cuja personagem principal é uma mulher. E a forma como a história é contada, o olhar que é dado para essa mulher é muito masculino. E isso é percebido apenas por nós, mulheres. Muitas vezes, os homens, e não é por machismo e nada, é por, às vezes, falta de informação ou mesmo por não prestar atenção nesses quesitos, acaba tendo uma visão muito masculina do feminino. A gente teve um filme, inclusive, lá em Tiradentes, que causou bastante controvérsia, assim, que foi o Subbaia, que é um filme dirigido por um homem, o Léo Pirata, cuja protagonista é uma mulher e que a ideia central do filme seria falar sobre o feminismo, sobre a liberação feminina. E o filme tem uma visão que é completamente utópica e machista. Então, assim, é um homem falando da condição feminina com o olhar de homem, sabe? O que a gente criticou na época não foi a questão da... Inclusive, o próprio diretor falou, num debate após a exibição do filme, ah, eu sou filho desse olhar machista, eu sou um cara criado numa família machista. Mas a gente pensa que, mesmo sendo um homem e querendo contar uma história protagonizada por uma mulher, ele pode fazer pesquisa, ele pode conversar com outras mulheres, ele pode buscar informação para fazer o seu roteiro. E isso foi, assim, acho que foi o estupim para a gente parar e pensar. Não, existe, sim, esse olhar feminino. Ele não é melhor nem pior que o olhar masculino. A gente sempre fala, existem textos falhos na crítica de cinema, tanto de homens quanto de mulheres. Mas eu acho que quando uma mulher escreve sobre um personagem feminino, ela está meio que se olhando no espelho. Por mais que seja uma realidade diversa, por mais que a pessoa esteja vivendo uma história que é completamente diferente da nossa realidade, a gente sempre se identifica. Porque quase sempre os personagens femininos precisam lidar ou com algum preconceito, ou com algum menosprezo por parte do masculino. Então, assim, esse olhar feminino nosso, na verdade, é mais por essas questões ligadas ao feminismo e também do ambiente feminino. Muitas vezes, um roteirista escreve um ambiente feminino baseado nas mulheres que ele conhece. E muitas vezes as mulheres que ele conhece, o modo como ele conhece essas mulheres é muito superficial. Então, a gente gostaria que, através do nosso olhar feminino, a gente pudesse traduzir isso nas nossas críticas para o público, não só feminino, mas também masculino. Eu acho o seguinte, por exemplo, um roteiro que é escrito por um homem, mas que eu acho extremamente preocupado com a questão feminina, é o Aquarius, do Kleber Mendonça Filho. Primeiro, pela protagonista que ele construiu, sabe? Não é uma mulher estereotipada, ela é uma mulher que se... Eu conheço pouquíssimos roteiros onde uma protagonista de 65 anos lida com sexo, com questões de doença e até a própria questão de onde ela mora. Ela tem um apego naquele apartamento dela, que não é apenas um apego material. Tem uma história. Ela viveu muita coisa ali dentro. E isso é muito feminino, essa questão de transformar o lugar onde a gente está, o lugar onde a gente criou os filhos, constituiu família, num lugar especial. Então, eu acho que o Kleber, mesmo que se fala, já vi textos falando que a construção da personagem da Sena Braga, a Clara, tem algumas coisas machistas, eu discordo, eu acho que ela é muito bem construída e é o tipo de filme que, se você não sabe que o Kleber foi escrito por um homem, você fica pensando. Eu acho que foi uma mulher que escreveu esse diálogo, acho que foi uma mulher que escreveu essa cena, porque é extremamente próximo da realidade da mulher. Ainda mais a mulher que é caracterizada ali, de classe média, com estudo, uma mulher que é livre, tanto sexualmente como para tomar suas decisões, ela, em nenhum momento, ela questiona ou ela pede a opinião de um homem no filme para tomar suas decisões. Isso é uma coisa que a gente discute também bastante no grupo, isso é muito legal falar. Às vezes, um filme, ah, mas o filme tem uma personagem feminina, então ele não é machista. Mas, muitas vezes, a personagem feminina, ou ela só conversa com outros homens, e quando ela conversa com outra personagem feminina, ela está falando sobre homens. Isso é uma coisa que a gente discute bastante, porque, muitas vezes, o roteiro fixa a ideia de que a mulher está sempre girando em torno de algum homem, seja o chefe, seja o marido, seja o filho. Então, ela precisa de um homem para ter movimento na sua vida, e a gente sabe que, na vida real, não é assim. E a gente gostaria de ver isso melhor representado nas telas. Espero que os roteiros, principalmente os filmes que fazem mais sucesso, agora, então, assim, você vê esse De Pernas para o Ar, o próprio, que foi muito famoso, Vai Que Cola, tem várias personagens estereotipadas ali dentro. Mas a gente sabe que a função desses filmes é outra. Eles têm uma questão mais forte de arrecadar bilheteria, e, assim, não desmerecendo esses filmes, mas eles não são filmes que você vai sentar e dizer ah, agora eu vou analisar a figura feminina desse filme. Mas a gente torce que o Vírus também colabore com isso para que os roteiros tenham essa preocupação. A gente não quer ser um filme só com mulher, que só fala de coisa de mulher. A gente só quer que a mulher seja bem representada dentro de roteiros, não importa se ela é a única personagem feminina do filme ou se o filme é composto só por mulheres. Então, a gente gostaria de ser melhor representada, de ter uma proximidade com a realidade que os personagens masculinos, na sua maioria, têm. A gente parte do pressuposto que, assim, existem meninas, diretoras de fotografia, diretoras de arte, que trabalham com som, tem muita mulher trabalhando com a parte de som, porém, não existe tanta visibilidade para essas profissionais. Por mais que elas entrem em sindicatos, que elas participem de filmes, de produções, para TV também, a gente quer, na verdade, uma das funções da Elviras justamente é mostrar, olha, existem mulheres fazendo não só... A mulher é muito associada às questões, digamos, de figurino, maquiagem, e se esquece um pouco que a mulher também faz trabalho pesado. Então, assim, uma mulher carrega uma câmera, uma mulher faz direção de fotografia. Então, uma das coisas que a gente discute muito lá no Elviras é que, muitas vezes, como a maioria dos grandes fotógrafos, dos grandes diretores de arte e também iluminadores são homens, acaba-se sempre procurando esses profissionais. Porque, digamos que é um nome tarimbado, então, existe a garantia de que o trabalho vai ser bem feito. Porém, existem novas mulheres no mercado que estão trabalhando, que fazem um trabalho incrível, porém, elas não ficam muito na vitrine. Então, assim, porque ainda causa... É muito estranho falar isso, mas ainda causa um certo furor quando uma mulher chega e diz, olha, eu sou diretora de fotografia. Nossa, uma mulher é diretora de fotografia? Como se fosse, assim, como se a gente estivesse num século onde a mulher estudar fotografia fosse algo muito inovador. E elas já estão nas escolas de cinema, elas já... E eu acho, inclusive, que muitas vezes um filme necessita de uma sensibilidade que é mais suave, né? A gente sempre associa, querendo ou não, o olhar feminino a uma coisa mais suave, mais gentil. Não acho que seja só isso, mas muitas vezes, como eu te disse, para uma mulher escrever uma crítica se uma personagem feminina é muito gratificante, porque a gente conhece, digamos que se sente mais próxima dessa personagem, uma diretora de fotografia que vai fotografar uma personagem que tem uma história de vida parecida com a dela, talvez colabore com o diretor de uma forma que talvez um homem não colaborasse. Então, eu acho que a grande questão é que essas profissionais existem e elas precisam divulgar o seu trabalho. Então, eu acho que também parte também das produtoras procurarem mulheres para fazer esses trabalhos. Então, uma coisa que a gente discute bastante é por que toda vez que tem uma mesa, por exemplo, num festival sobre direção de fotografia, quase sempre eles chamam os principais diretores de fotografia. Por que não chamar uma mulher, sabe? A gente quer essa representatividade, até porque, de certa forma, ela vai trazer um olhar diferente dos outros diretores e isso vai ser bom para o debate, vai ser bom para o trabalho dela e, principalmente, vai colocar ela numa vitrine que, olha, existe uma mulher que, de repente, um diretor olha e diz, ó, ela pensa de uma forma parecida com a minha, eu quero chamar ela para trabalhar comigo. Uma coisa que a gente discutiu, você falou muito das mulheres no cinema brasileiro, na mostra de Tiradentes, as homenageadas eram duas mulheres, a Helena Guinness e a Leandra Leal. Na mesa em que elas foram entrevistadas, só haviam homens entrevistando, questionando as duas. E uma mulher na plateia questionou, por que que, afinal, vocês estão homenageando duas mulheres que falam muito bem de mulheres no cinema, que representam muito bem a figura feminina, por que só homens questionando? Por que não uma mulher para questionar, por exemplo, a obra da Helena Guinness? Inclusive, dentro de Ouviras, a gente tem na nossa página do Facebook, uma das nossas Ouviras escreveu sobre como a Helena Guinness representou tipos muito diversos de mulheres na carreira dela como atriz e agora também como diretora, como ela consegue colocar, se colocar, colocar ela, a mulher Helena Guinness, ou seja, a mulher atuante que conviveu muitos anos com o Rogério Sganzella. Então, assim, um tipo de mulher que não é o estereótipo da mulher com a idade da Helena Guinness, por exemplo, isso só poderia ser questionado por outra mulher. Então, aliás, o festival falou sobre as minorias, sobre a questão da representação do negro, do gay e das mulheres também no cinema, e, de repente, você chama duas mulheres, homenageia o trabalho de duas mulheres, e elas são questionadas o tempo inteiro por perguntas de homens. Então, isso foi uma questão, porque eu acho que o cinema brasileiro tem várias protagonistas mulheres incríveis, e a maioria delas foi escrita e dirigida por homens. Então, eu acho que também falta um pouco ouvir o que as mulheres que assistiram essas protagonistas pensam sobre elas, porque eu tenho certeza que as ideias vão bater muito. Inclusive, a Helena falou no debate que ela sentia falta de uma pergunta de uma mulher, de ouvir alguém, porque quase sempre a pergunta é Ah, Helena, como você se sentiu fazendo tal cena? E, de repente, uma mulher pergunta Ah, Helena, como é que você se sentiu se colocando nessa situação? É porque, é óbvio, de mulher para mulher, as perguntas ganham um novo significado. Isso é uma das nossas preocupações, justamente, ter a mulher presente, ainda mais quando se questiona a falta de mulheres dentro do cinema, principalmente na questão da crítica. A Catherine Beagle, eu acho a temática dela sempre muito boa. Eu sempre me lembro que ela fez o meu filme de vampiro favorito da adolescência, que é Quando Chega a Escuridão, que é um filme extremamente violento, que quebra todos os padrões de família, do próprio gênero de terror, né? Então, os vampiros da Catherine Beagle são únicos, né? Eles até se assemelham mais aos garotos perdidos, né? Que é um filme extremamente masculino também, muito associado ao público masculino. Então, assim, eu acho que a Catherine, não é à toa que ela, até hoje, é a única mulher que ganhou um Oscar de melhor direção. Eu acho que essa temática masculina com a qual ela gosta de trabalhar causa muita estranheza, porém, a gente brinca isso, às vezes a gente tem que ser um pouco homem para ser vista como mulher dentro do mundo do cinema. A Catherine é um exemplo. Então, ela faz filmes associados ao universo masculino, mas ela não abandona o olhar dela. Eu acho que um homem jamais faria guerra ou terror do jeito que ela fez. Essa questão de trabalhar principalmente com o personagem principal, que é um homem movido pelo medo, né? Ele precisa sentir medo, ele precisa daquela adrenalina, senão a vida dele perde o sentido. Talvez um filme, um diretor homem, fosse fazer um roteiro baseado mais nas cenas de ação, nas explosões, que tem também no filme da Catherine Beagle, mas que ela também pesa isso. Olha, essa violência, ela não é de fora para dentro, ela é do personagem. O soldado é violento e ele expõe isso de determinadas formas, no caso dele, né? Desarmando as bombas. A questão da crítica, eu faço críticas, assim, oficialmente, há seis anos. e desde pequena, eu sempre, eu nunca consegui ver um filme sem pensar sobre ele. E eu acho que, aí um belo dia eu me dei conta de que quem fazia isso eram os críticos de cinema. Até uma questão que a gente falou há esses tempos num debate, é que muita gente acha que crítico de cinema é cineasta frustrado. Ah, ele nunca conseguiu fazer um filme bom, então ele fica falando mal do filme dos outros. Não é isso. tanto que eu me sinto, eu me sinto muito mal quando eu assisto um filme, não gosto, percebo as falhas no filme e tenho que falar delas, afinal, eu não posso mentir para o meu leitor, sabe? Mas, porque é muito difícil você criticar o trabalho dos outros, porque você sabe que por mais que o filme seja ruim, teve um diretor, teve um roteirista que trabalhou, que gastou seu tempo para fazer aquele filme. Então, é muito difícil e eu acho que a crítica, a principal função da crítica é funcionar como mediadora, sabe? Eu me vejo como uma mediadora entre o público e o filme. Acho que a principal função do crítico não é nem dizer, olha, isso é bom, isso é ruim. É mostrar umas nuances que talvez alguns espectadores não consigam perceber ou até, também, eu sempre falo que a segunda, a segunda sessão de um filme é sempre mais importante que a primeira, porque você precisa de uma atenção especial para determinados filmes e muitas vezes você deixa de assistir pela segunda vez um filme, ah, assisti, não gostei, não vou ver mais. Às vezes, uma crítica, um comentário faz você voltar naquele filme e perceber o detalhe que vai fazer toda a diferença entre o gostar e o não gostar. Então, eu acho que crítica é fazer essa mediação, é apresentar para o público um filme que talvez só pela diversão e pela pipoca ele não vai assistir. Então, às vezes, ele precisa de uma crítica. Eu acho muito estranho quando alguém chega e diz assim, ah, eu não leio crítica porque vai me influenciar na... ah, em gostar ou não do filme. Eu não acredito nisso, eu acho assim, se você quer ler uma crítica, vá para o cinema com essa crítica na cabeça, mas se questione, sabe? Eu quero ser questionada. Eu não gosto se alguém diz assim, ah, não, eu concordo plenamente com tudo que tu disse, eu penso igualzinho. não, eu quero uma volta, sabe? Eu acho que essa troca entre o crítico e o leitor é necessária. E eu não estou falando de troca de dizer assim, ah, não, você é um burro, você não gosta do filme e tal. Não, é a troca de dizer, olha, você falou isso, mas eu enxerguei de outra forma. Até porque, várias vezes, eu aprendi a gostar de filmes e aprendi até a desgostar de alguns filmes justamente por ler críticas e também por fazer essa troca, por escutar o outro e prestar atenção no olhar que o outro tem sobre o filme. O L gerou muita discussão entre as Elviras, assim, a gente brinca que assim, que foi, depois do Subbaia lá em Tiradentes, foi o L que mais causou discussão. O mais legal, somos todas mulheres e nem, nenhuma ali tem a mesma opinião sobre o L, sabe? e teve gente que amou, a gente brinca, é o filme que ganhou 10 e ganhou zero dentro do Elviras. Todo mundo tem uma opinião formada. Para mim, eu gosto muito do Paul Verhoeven, que é o diretor, acho assim, já, é difícil um filme dele que eu não goste, até os filmes mais fracos, eu gosto muito dele como diretor, acho que ele tem uma, uma facilidade em criar umas tramas, em falar de assuntos extremamente pesados, de uma forma quase cínica, sabe? E você como espectador fica assustado, meu Deus, olha só a maneira como ele mostra, né? E o L em especial, isso fica mais forte ainda, na verdade, eu entendo quem acha que o L é um filme machista, por toda a questão da abordagem do estupro, do modo como a maneira, como a personagem da Isabel e o Pé reage, né? A situação que se encontra, porém, eu acho que muitas vezes, as pessoas assim que ficaram tipo, xingando mesmo o filme, dizendo, olha, é impossível uma mulher, eu já escutei isso, sabe? Tipo, que não entendia uma mulher que gostasse desse filme, eu sou uma delas, eu gosto muito desse filme, acho ele muito bem construído, como o roteiro é muito bem construído, eu gosto da câmera do Verhoeven nesse filme, inclusive ela é uma câmera que me deixa um pouco sem graça, sabe? Eu como espectadora me sinto invadindo uma privacidade ali, e eu acho que essa, talvez tenha sido essa a vontade do Verhoeven, né? De fazer justamente o espectador se sentir um invasor ali. Eu, quando eu fui assistir ao L, logo na cena de abertura, uma coisa que eu não imaginava que eu ia viver, mas eu vi quatro mulheres levantarem e saírem do cinema. isso ficou marcado porque eu não sei quais foram os motivos por que essas mulheres saíram do cinema, mas já tinham me dito, olha, tem muita mulher que abandona o filme logo na primeira cena. E não sei, acho que também é uma questão de você treinar o seu olhar, eu acho que quando a gente vê muitos filmes, eu acho que a gente só aprende a falar de cinema, muito do cinema é assim, você só aprende a tirar conclusões e a perceber referências se você assistiu muitos filmes. Então, talvez, você precise treinar o seu olhar para uma cena forte como é a da abertura do L, né? E então, acho que às vezes as pessoas se deixam levar muito pelo conteúdo da cena e não param para pensar, não, isso é cinema, sabe? Tipo, vamos ver o que ele quer dizer com isso, né? Claro que é chocante, eu não me senti bem, por exemplo, na cena de estupro do Irreversível, do Gaspar Noé. Não, me senti bem, mas como eu sou muito teimosa, eu fiquei no cinema, muitas pessoas saíram, mas eu quis insistir porque eu queria saber afinal, por que aquela cena está ali, por que ela existe, sabe? Então, eu acho que as pessoas tinham que encarar, mas às vezes as pessoas encaram o cinema de uma forma muito sentimental e na verdade é arte, você tem que aprender, tem que olhar e tirar suas conclusões, como eu já falei. Então, talvez se elas tivessem ficado no filme, elas no final tivessem assim, não, peraí, a personagem, né? Não era o que eu imaginava, e tal, porque foi assim que eu me senti, pelo menos no final do L, assim, quando subiu os créditos, eu fiquei, tipo, nossa, realmente uma grande mulher. E uma das coisas que o Vira quer proporcionar é, olha, eu gosto de cinema, eu quero pensar o cinema, eu quero escrever sobre cinema, a gente está aqui para ajudar também, até para mostrar viabilidade, mostrar o seu trabalho, tipo, olha, você tem que ler isso, você tem que pensar sobre aquilo, porque, senão, vira muito autodidata, querendo ou não, nós todas, de certa forma, fomos um pouco autodidatas, porque eu tive, até hoje eu tenho o maior orgulho de ser colega dela no Elviras, a única crítica de cinema mulher que eu conhecia aqui do Rio Grande do Sul era a Ivonete Pinto, ela faz parte do Elviras. Então, assim, quando eu li em texto e eu vi que era escrito por uma mulher, eu sempre me identificava de uma outra forma, e era quase como dizer, não, olha, eu sou mulher e eu também posso escrever sobre cinema, eu também posso escrever sobre esses filmes que ela está escrevendo, não só sobre filmes de mulheres, isso é outra coisa que a Ouviras quer trabalhar, não nos convidem apenas para falar sobre o feminino no cinema, a gente é capaz de falar sobre qualquer filme, né, se quiserem me chamar para falar do Kong, eu vou falar do Kong, porque a gente, antes de tudo, somos críticas de cinema, né, claro que vai acabar em algum momento a gente deixando esse lado feminino aflorar e vamos ser chamados para isso, mas a gente quer mostrar, ó, a gente gosta, entende e pensa sobre cinema, então isso é a nossa prioridade, estamos aí para mostrar o nosso trabalho. Bom, se você gosta de cinema, se você pensa cinema, já teve a vontade de escrever um texto, ou viu um filme e disse, nossa, eu percebi uma coisa que eu acho que nem todo mundo percebeu nesse filme e você quer compartilhar isso, o Elviras está aqui para isso, a gente tem uma página no Facebook, é só procurar por Elviras, coletivo de mulheres críticas de cinema, lá tem os nossos trabalhos, não só falando sobre mulheres, mas todos os nossos trabalhos de críticas, todos os nossos contatos, e então é aberto, se você gosta de escrever críticas, se você quer ler críticas escritas por mulheres, seja para sua pesquisa, a gente sabe que tem muita gente pesquisando o feminino, o feminismo também, e isso é muito importante, esse olhar, saber o que as mulheres de determinada época pensavam sobre cinema, a gente sempre escreveu sobre cinema, o nosso nome, né, Elviras, vem da Elvira Gama, que segundo as nossas pesquisas, é a primeira mulher que escreveu sobre imagens em movimento, ela tinha uma coluna no Jornal do Brasil chamada Quinetoscópio, não falou propriamente de cinema, mas falou de imagens em movimento, então ela foi a primeira mulher que sentou e escreveu uma coluna, né, pensando as imagens em movimento, então assim, somos muitas, unidas, somos mais fortes, então se você gosta de cinema, se você gosta de escrever sobre cinema, de ler sobre cinema, acesse a página do Elviras, entre em contato com a gente, porque com certeza a troca será, renderá muitos frutos e a gente está aí para mostrar o trabalho de vocês e também para mostrar o nosso trabalho e colocar esse olhar para todo mundo que quiser saber o que que pensa uma crítica de cinema, não é muito diferente do que os críticos pensam, mas a gente tem umas visões bem legais sobre umas questões que talvez os homens nunca tenham prestado atenção ou por falta de atenção ou mesmo porque não querem falar sobre determinados assuntos, então o Elviras está aí para isso, curta a nossa página do Facebook e antes de mais nada divirtam-se e vão ao cinema que é a nossa prioridade aqui, tem que ir ao cinema, tem que prestigiar porque a gente só aprende a gostar de cinema, a se apaixonar por cinema vendo filmes. O Cine Federal de hoje fica por aqui, se você quiser rever esse e outros programas, basta acessar os endereços que aparecem logo aqui embaixo. Eu volto na semana que vem, um abraço, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.